Bom, agora cai numa condição um pouquinho diferente Que nós já temos visto até então Por que? Aqui nós temos o item B desse exercício Que ele fala de um volume específico de 1 m³ por kg Com uma pressão de 300 kPa Seria a mesma pressão que nós vimos anteriormente Então vamos lá na tabela Que nós já fizemos a consulta anteriormente Mas vamos novamente aqui para poder exemplificar Com essa pressão de 300 kPa 0,3 MPa Temperatura de saturação 133,55 Um volume líquido de 0,001073 m³ por kg Um volume vapor de 0,6058 Observe o seguinte A temperatura de saturação que nós obtivemos na tabela Ela é de 133,55 graus Celsius O volume de líquido é de 0,001073 m³ por kg Um volume de vapor que é de 0,6058 m³ por kg Observe que o volume de vapor está abaixo do volume colocado Sendo assim, como eu tenho aqui um volume de vapor menor do que aquele volume O volume de vapor seria o caso de saturado Esse encontra-se na região do vapor superaquecido Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que partir com as tabelas de vapor superaquecido Para poder obter qual vai ser a temperatura que ele se encontra Então, buscando aqui na tabela de vapor superaquecido Em função da pressão Vou pegar aqui Uma pressão de 300 kPa Aqui, ó Superaquecido Uma pressão de 300 kPa Nós temos ali Nosso caso Ele está com Um metro cúbico por kg Então, se ele está com um metro cúbico por kg Ele está acima Aqui, ó De 300 graus 300 graus Traz um valor de 0,87529 m³ por kg E 400 graus Traz ali um volume de 1,03151 m³ por kg Então, quer dizer que ele está aqui no meio No meio dos dois Então, o que a gente vai ter que fazer? Para uma temperatura de 300 graus Nós temos Temperatura Vou colocar ela aqui, ó Temperatura 300 graus Traz um volume De Que nós vimos aqui na tabela 0,87529 Para uma temperatura De T Que eu não conheço Nós temos o nosso volume ali Que é o volume de 1 E Para uma temperatura de 400 graus Nós vamos ter ali 1,03151 m³ por kg M³ por kg Tá? Então, com isso Nós vamos ter que fazer o que? Nós vamos ter que fazer uma interpolação É o caso O famoso caso da interpolação, né? Então E como nós vamos fazer essa interpolação? Eu pego o meio menos o extremo Dividido pelo extremo Menos o outro extremo Isso eu vou usar para os dois lados Seria uma interpolação linear Que nós vamos ter que fazer aqui Então vai ficar P Menos 300 Sobre 400 Menos 300 Isso aí vai ter que ser igual a 1 Menos 0.87529 Sobre 1,03151 Menos 0.87529 Então Resolvendo Essa Essa equação Nós vamos ter o que? Nós vamos ter aqui Uma temperatura Que eu calculei De Aproximadamente 379.8 graus Celsius Então se eu for Então se eu for Colocar isso aqui Num gráfico Né? Seria importante Eu ponho aqui T V Aqui 300 graus Ele tem Um valor De 0.87529 529 Eu fiz uma interpolação linear Aqui Chega Em 1,03151 Para uma temperatura Aqui De 400 Como eu quero Um valor Seria um valor aqui De 1 metro cúbico Por quilo Ela corresponde A uma temperatura De 379.8 Graus Celsius Trazendo isso daí Num diagrama TV Seria Utilizado A partir Dos valores Do vapor saturado Tá? Então aqui Eu vou ter a curva Meu volume de líquido Que nós vimos lá na tabela Onde ele tem a condição de saturação 133.55 graus Celsius Traz um volume de líquido De 0,001073 Na mesma linha Aqui O vapor saturado 0.6058 Essa aqui é uma isobárica De 300 kPa Nós encontramos ali Uma temperatura De 379.8 Então A gente vai marcar aqui Puxo aqui Um metro cúbico Jogo ali No eixo vertical O valor de 379.8 Graus Celsius Então É uma outra maneira De consultar as tabelas Para poder obter Valores Das propriedades Tchau 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 Tchau